Música Olha aqui, vários Bios Olha isso, olha esses caras Aqui, oi Já tão vendo, eu tô entregando esses Bios Mano, olha isso aqui Toma, toma Que vida é essa? Mas que porcaria é essa? Meu Eu queria muito que eles fossem banidos É, isso é bem melhor, viu Ai Meu Deus, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Pera aí agora tem que apelar Puu 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 Nem com o Zaru Preciso dar um deno Tá tirando Ai Ai, eu tenho todo o meu sacas no bíblio Eu não senti nada Eu não faço o bíblio que eu falei Não Se não pudesse, se não pudesse Vai 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 Eu sou meu, meu Vai 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 Não tirou nada Meu Deus O que é isso? Meu Deus Mãe, vocês já estão falando que eu estou falando muito, né? Eu estou falando que eu me mando, que eu me mando, que eu me mando, que eu te dou aí, que eu te dou, que eu te dou, toma. Não, isso é muito engraçado, viu? Peraí. Não, isso é muito engraçado. Primeira vez que eu encontro brilho, não, eu quero ver, segunda. Vou ter que ir no modo a pronúncia, não. Eu sei que os brilhos são bem mais que eu tenho, mas não é isso, eu vou arriscar mesmo. Peraí que eu estou falando que eu encontro os brilhos. Peraí que eu estou falando. não 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 opa opa vai 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 tirar Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu acho... Vem... Eu sei que não é, viu? Aí... Os bíocos dele não saem, ele Enfim Opa... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô passando tudo, olha, olha, olha O que... Por que o cara tem gojeta? Aqui Se ele poderia muito bem Colocar um personagem bem mais forte Gojeta não aguenta Esse aqui é o meu personagem mais forte Um ataque subiu Bora, velho Mas não sei, mano Peraí, vou pedir o código do vídeo Que ó, ó, ó Peraí Eu não vou em real Se vocês deram em real Eu não quero o vídeo Só tô mandando o código do vídeo Pra vocês sabem mesmo Olha, eu quero que eles provem Que eles sabem o código do vídeo Tudo errado Tudo errado Eu não vou saber o código do vídeo Eu estou remolendo Ah É tudo errado É tudo É tudo errado É tudo Eu vou tregar pela mirta Ah O que é raro, velho O que é raro, velho Vou entregar para a polícia dele 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 O que é isso? 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 O que é isso?